Os 11 e 5, 11 e 10, as travessuras no malandro imperdível, quem quer abrir a porta do dia externa? Quem quer? Quem quer? Grita bem! Rápido! Come here, let's go people today! People today! Let the people! Hey! Oh, no, no! No! Yes, it's W2! Yes! It's W2! No! Ele está desesperado! Quantos anos tem? Três! É bom aluno? Não! Então, tchau! Se não estuda, não pode brincar! Atenção, garotas! Aqui só brinca quem está estudando direitinho, porque se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida! Aqui só brinca quem estudar direitinho, ó! Tá estudando? Tô! Qual é a matéria que você mais gosta, que você sabe mais? Desenho! Desenho? Ah, desenho, me pegou agora, né, cara? Pode continuar a fazer um desenho agora? Geografia, você é bom? Sou! Me diga a capital de São Paulo! São Paulo! Capital de Pernambuco! Não pode falar, hein? Recife! Capital de Porto Alegre! É, já é a capital! Boa! Rio Grande do Sul é capital e é Porto Alegre! Boa! Ele sabe tudo! Qual a porta que você quer, cara? Qual? Três! A três! Vamos abrir a porta dos desesperados! Agora todo mundo gritando! Grita! Bora, meu chato! Deixa eu ver! Deixa eu ver aqui dentro! Pega na mão! Essa? Não! Não é essa? Não! Tenho certeza? Quem? Quer trocar? Quer! Por qual? Então, que não é essa? É essa? Quer! Que toquem os tambores, maestro! Que toquem as coletas! Bora, vai! Vai, calma! Respire fundo! Respire fundo! Vai! Para! Eu te dou três brinquedos! Eu te dou três... Pega! Três brinquedos! Vai! Tchau, cara! Vai! Vai embora! Vai! Hein? Não! Não quero! É a porta! Quero! Ele quer a porta, Fabiana! Ele vai abrir a porta dos desesperados! Que toquem os tambores! Calma! Respire fundo! Ele pode dar uma bicicleta agora! Todo mundo gritando! Grita! Ô, pededão! Agora abre! Agora cuidado aí, meu amigo! Ó! 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 Ó!